Mestre como é ser um grande garoto Crescer não é tão fácil assim Cada dia na vida é uma nova surpresa Caio, Caio, sou Caio Sou eu! Estão sentados em seus assentos e prontos para decolar? E é hora da historinha! Olhem para Caio! Ele está pronto para decolar também! A história de hoje é chamada Caio viaja de avião Caio estava saindo de férias com sua família E essa era a primeira vez que ele viajava de avião Eu faço isso, Caio Aqui estamos nós Caio estava muito curioso sobre tudo Como está se sentindo? Nós estaremos decolando em minutos Portanto, fique sentadinho aí Vocês dois estão se comportando? Mamãe, já põe seus cintos? O avião estava decolando O avião estava decolando Caio adorou olhar através da janela e ver o solo ficando lá embaixo Aqueles pontos brancos são casas, Caio Papai, já estamos chegando? Não, ainda não Você gostaria de algo para ter jejum? Ter jejum? Sim! Caio nunca havia tomado seu café da manhã a bordo de um avião Após a refeição, o pai de Caio estava escutando música Caio estava muito curioso sobre como funcionava aquilo Bom dia, jovem Você está gostando do voo? Diga, Lua, o piloto Caio Oi! Gostaria de ir à cabine para ver como é o procedimento de voo? Eu quero! Nós adoraríamos, agradecemos muito Bem-vindos à cabine Este é o Caio Como vai, Caio? Oi! Papai, o que é aquilo? São nuvens, Caio Nuvens? De verdade? Uau! Estamos dentro delas agora? Estamos Eu gosto de estar dentro das nuvens Usaremos em seguida, portanto, voltem aos seus assentos, por favor Oh, eu quase esqueci Todos os nossos pilotos mirins ganham um desse Caio ficou muito empolgado pelo distintivo que o piloto lhe deu Muito rapidamente, o jato já estava pousando no aeroporto Estamos no chão Obrigada por terem voado conosco E eu desejo que você tenha ótimas férias, Caio E espero vê-los novamente quando vocês voarem de volta pra casa E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.